A CIDADE NO BRASIL Olhei para trás chorando e naquela janelinha Um lenço branco acerando era a minha mãe velhinha Mas ainda hei de voltar para ver minha mãe velhinha E também para recordar meus tempos de criancinha O quintal onde eu brincava e o quarto onde eu dormi Tudo aquilo que eu amava e que eu nunca esqueci Meu desejo de te ver, minha aldeia pequenina Para voltar a correr nos atalhos da colina Subir montos, ir à serra, as amoras apanhar Quem me dera, quem me dera, esses tempos vou lutar Mas ainda hei de voltar para ver minha mãe velhinha E também para recordar meus tempos de criancinha O quintal onde eu brincava e o quarto onde eu dormi Tudo aquilo que eu amava e que eu nunca esqueci O quintal onde eu brincava e o quarto onde eu dormi Tudo aquilo que eu amava e que eu nunca esqueci Antes da conferma A quantitat de ropa Deixa-me A quantitat de ropa A quantitat de ropa Bala A CIDADE NO BRASIL